Porque agora tu confere na nossa matéria um esporte que a galera tá praticando aqui em Porto Alegre. Confere aí o beisebol. Luva, taco, bola, proteção. E a gente não tá no making of de um filme americano não. Tem beisebol aqui na Redenção. O esporte até pode não ser muito comum no Brasil, mas mesmo assim tem despertado curiosidade e novos adeptos. Atletas de variadas nacionalidades se encontram pra treinar três vezes por semana. No Rio Grande do Sul, seis times disputam a Liga Gaúcha. O americano Douglas Limbach é presidente do Farrapos Baseball Clube há 10 anos. O crescimento ao longo dos anos vai dependendo do sucesso também internacionalmente. Tipo, agora hoje em dia nós temos mais ou menos 15 jogadores jogando fora do Brasil. E algumas que estão fazendo bastante sucesso nas ligas americanas e também nas ligas do Japão. O esporte tá crescendo porque o brasileiro tem o típico de jogador de beisebol. Bastante perna, rápido, forte. Então eu acho que cada vez tá crescendo mais. Então o crescimento do país tem mais ou menos 35 mil praticantes de beisebol em todo o Brasil, que é muito mais do que a maioria da gente imagina. Na partida, nove jogadores que se revezam entre ataque e defesa formam um time que aqui pode ser misto, ensaia suas jogadas incríveis e alterna com momentos de diversão entre colegas. A estudante Ana Carolina tem uma história ótima. Como é que surgiu o teu interesse pelo beisebol? Como é que ele chegou na tua vida? Assim, eu comecei a me interessar por beisebol por conta de animes japonês, né? Então eu comecei a ver vários e acabei me interessando. E uma vez, no dia das crianças, no Marinha, eu acabei vendo um time jogando beisebol e descobri que tinha beisebol na cidade. E daí eu comecei a procurar logo em seguida e com 14 anos eu comecei a jogar. Popular no Japão, nos países do Caribe e, claro, nos Estados Unidos, a modalidade já valeu medalha em outros tempos e se recolocou como parte das Olimpíadas em 2020 no Japão. Eder Gonçalves é um dos convocados para a seleção brasileira de softball. O Brasil está no mapa mundial do esporte, já exportou jogadores para outros países e quer comparecer em Tóquio com o seu próprio grupo. Era a tua ideia participar de esporte? Como é que tu foi te dedicando e vendo que o esporte foi fazendo mais parte da tua vida? É que assim, como eu vim do Paraná, então a colônia japonesa, forte, aí fui indo, não pensei muito, sabe? Só fui jogando, jogando e treinando. Aí quando eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul, descobri o Farrapos e continuei. Continuei jogando, treinando. Está sendo legal aqui para nós que bastante gente, bastante guris estão se interessando mais pelo esporte, né? Então, ela tendo uma visão desse tamanho, com certeza vai trazer mais gente para jogar. Bom, e se tu te interessou, o Farrapos realiza treinos ali na Redenção, no Parque Ramiro Solto, nas quartas de noite e no domingo de manhã. Bom, seguimos com mais rock'n'roll direto ao nosso palco com a banda Skinner. Bora de som! Bom, seguimos com mais rock'n'roll. Bom, seguimos com mais rock'n'roll. Bom, seguimos com mais rock'n'roll. Obrigado.